Bom dia, hoje é domingão, vou gravar um vídeo aqui e numa loucura que eu fiz aqui a mulher ficou uma barba comigo, mas cê sabe como é que vai limpar né, sempre tá fuçando pra gente atrás do precioso, mas valeu a pena que eu já extrai um olhinho daí de uma mesa, peço atenção pessoal, não sei se vocês lembram de outros vídeos, tinha uma mesa aqui, olha, quebrei toda ela, quebrei toda ela, olha, quebrei toda ela, toda quebrada, toda quebrada, porque eu tava fazendo um vídeo aqui de umas pedras que eu tinha achado no garimpo e deixei o detector ligado, não sabia, aí eu tirei as pedras todas e fui mexer o detector assim e o detector apitou, zoa, apitou o detector, aí eu fui na mesa e achei uma meia dúzia de lugar que apitou, aí eu peguei a lupa, olhei e não é que tinha ouro mesmo, tá ok? O que que eu vou fazer? Eu já pilei algumas pedras aqui, certo? Já pilei algumas aqui e vou pilar mais um pouco, eu já sei que tem ouro, certo? Vou pegar essas aqui, já até separei umas aqui, ok? Não vou pilar muito porque é demorado, tá? O vídeo não fica longo. Eu vou pilar essas pedras aqui, aí depois quando virar um pó, aí eu volto com o vídeo ensinando vocês como é que tira esse ouro em pó daqui, tá ok? Eu quebrei tudo na marreta, tá ok? Já quebrei um pouco aqui também, já peneirei, ok? Agora eu vou moer tudo isso aqui, tá ok? Aquelas pedras que eu mostrei pra vocês e vou moer mais um pouco, porque é muita pedra. Eu quebrei a mesa todinha. Aí, vou parar de pilar isso aqui, tá ok pessoal? Aí eu vou fazer o seguinte, assim eu moendo tudo aqui, não é muita coisa, eu vou moer só um pouquinho aí, tá ok? Vou pilar, tá ok? Aí eu moendo e coando tudo, aí eu retorno de leio tudo, né? Já coer um pouco aqui, agora eu vou acabar de pilar isso daqui, ó. Tá ok? Vou pilar tudo. Deixa eu pilar um pouquinho aqui só pra vocês terem uma ideia de como é que é, viu pessoal? Isso aqui é um eixo que eu comprei no ferro velho, tá? Uma canela de ferro. Aqui é simples, simples, simples pra você fazer, tá? Tem que ter paciência, né pessoal? Tem que ter paciência porque se ficar muita forte você acaba perdendo o material. Tem que ser boa, tranquilo, tá ok? Vou pilar tudo isso aqui, depois eu vou botar essa aqui com o jacuei, ó. Vou botar aqui, vou pilar de novo. Quando tiver tudo prontinho, aí eu volto pessoal, pra explicar pra vocês como é que eu vou resgatar esse ouro em pó daqui. Vai ser diferente do que geralmente os carimpeiros fazem, né? O sabão, com detergente, com essas mercúria, essas coisas aí. Não. Aqui eu vou resgatar com isso aqui de outro jeito. Então eu vou falar pra vocês como é que é, tá ok? Daqui a pouco eu volto. Aí pessoal, eu moí, ó. Tá ok? Moí aquelas quatro pedacinhos de pedra lá. Sobrou mais um pouquinho aqui, ó. Depois eu guardo que depois eu vou moer mais. Tá ok pessoal? Peneirei, tudo legalzinho. Olha como eu vou fazer. Aí a tacada. Vou pôr tudo aqui, ó. Tá ok? Ó. Vou jogar tudo aqui, ó. Tá ok pessoal? Ok? Vou pôr tudo aqui. Vou pôr mais água. Ó. Vou pôr tudo aqui, ó. Bem úmido, né? Ok? Depois aqui eu vou batear, né? Certo? Mas antes de batear, eu vou pôr óleo. Cara, é louco, é pôr óleo no... É. Eu vou usar detergente. Mas depois... Porque isso aqui é o ouro em pó. A calha, a batéia, detector, essas coisas aí, ele não pega. É o ouro em pó. Tá ok? Agora eu vou pôr um pouquinho de óleo, mas só um pouquinho. Presta atenção. Você viu? Só um pouquinho. Agora eu vou... Mexer. Por quê? Porque o ouro em pó vai subir. Tá ok pessoal? O ouro em pó vai subir. Tá ok? Vocês viram que o detector lá acusou, lá na mesa lá, que tinha ouro. Tá ok? Vou mexer aqui, ó. Todo o ouro em pó vai subir. Ok pessoal? Uma explicação da hora pra vocês. Pra vocês não perderem nada de no... Pela vez vocês querem pegar só fagulho, pepitinha. Certo? Agora todo o óleo... Tá aqui em cima. E tá cheio de partículas... De ouro aqui. Mas meu filho falou que não tá dando pra... Pra focar por causa do óleo que tá refletindo. Tá ok? Esperou uns 5 minutinhos. Ele subiu. Tá ok? Aí que eu vou fazer. Vou jogar... Esse óleo aqui, ó. Junto com... Com o fagulho. Ó. Certo? Vou jogar aqui. Vou jogar um pouco aqui. Deixa eu dar mais uma mexidinha. Que sempre fica um pouco lá no fundo, viu? Sempre fica. Não tem como. Então mexe. Aí vocês esperam lá mais uns 5, 10 minutinhos. Viu pessoal? Olha quanto óleo aí. Tá ok? Tá ok? Aqui eu vou fazer meio rápido, pro vídeo não ficar longo. Tá ok? Mas conforme vai esperando um pouquinho, o ouro em pó vai flutuando junto com o óleo. Vou separar mais um pouco. Vou separar mais um pouco. Ok? Deixa eu jogar mais um pouco aqui. Deixa eu jogar aqui. Deixa eu jogar aqui. Depois eu jogo lá. Vou jogar aqui na batéia e o restinho. Aí que eu faço. Eu jogo mais um pouco de água. Por quê? Porque ainda tem um pouco de óleo aqui, olha. Olha e vê. Ainda tem um pouco de óleo. E tem sempre um pouquinho de óleo em pó lá no fundo ainda. Ok pessoal? Tem que fazer pelo menos umas 3 vezes. Pra não perder nada. Ok? Aí você recupera todinho o ouro em pó. Espera um pouquinho. Eu vou fazer assim meio rápido pessoal. Que é explicativo né? Mas vocês em casa faz com mais calma. Ok? E hoje o vizinho tá com a vape ligada ali lavando o carro pessoal. Convita não. Entendeu? E vocês desculpam aí do barulho viu? Ok? São os vizinhos gente boa. São tudo gente boa. Quando eles estão dormindo. Quando eles estão dormindo são tudo gente boazinha. São uns doces de pessoa. Mas quando acorda. Haha. Aí liga o som no último volume. Ninguém tem. Descansa mais. Tá ok pessoal? Ó. Podem ver ó. Ficou só areia negra. E a areia é normal. Areia é ferro. Tá ok? Mais um pouquinho aqui. Aí. Tá ok? Agora o que que eu vou fazer? Vou jogar aqui tudo dentro da bateria. Tá ok pessoal? Tá? Vou jogar tudo aqui. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Não perder nada né pessoal? Recuperar o máximo que dá né? Tá ok? Agora sim. Agora eu esqueço o óleo. E vou usar o sabão em pó. Esse é o bicho. Esse detergente que a gente compra no mercado. Ele não vale nada. Até o malanço quando você lava. Se você não lavar bem lavado com bastante detergente. Ela fica gorduroso. O pH deles é muito pouquinho. Muito baixinho. O sabão em pó é bom que o pH é 8. Detergente é 5,5. Máximo 6. Ok? E eu compro o sabão em pó aquele baratinho. Eu pago 8 real. 600 gramas. Dá pra gente usar várias vezes. Por que que eu tô falando isso? Porque uma vez o cara falou assim. É. Se você ficar gastando óleo aí. O óleo tá tão caro. É. Se ficar gastando sabão. O sabão tá tão caro. Rapaz. Com um litro de óleo. Eu faço umas 3 toneladas de material. Ok? Com litro de óleo. Quanto custa o litro de óleo? 3 real. E quanto você acha que eu vou pegar de ouro em 3 toneladas? Isso é bom em pó. Eu gasto. Vamos supor que eu gasto 2 saquinhos desse aí. Quanto custa? 16 real. Parece que não sabe fazer conta. Não sabe fazer matemática. Essa mesa aí vai sair caro pra mim. Viu, pessoal? Mulher já... Já falou um monte aí pra mim que eu quebrei ela. A nega quase me bateu. Faltou pouco. Mas é... Ela tá certa, né? Porque a mesa era dela, né, pessoal? Não era minha, né? Você vai quebrar uma coisa que não é seu. Ela tá... Essa parte ela tá certa. Jogar uma um pouquinho de sabão aqui, pessoal. Pra não ter perca. Tá ok? Pra ficar bem... Essa parte aqui pode cortar, né? Aí. Agora, pessoal... O que aconteceu? O ouro desceu. Né? Cortou a gordura, o ouro desceu. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou jogar essa água aqui. Vou aproveitar... Essa gordura aqui, ó. Nesse ouro aqui. Aí eu volto, ó. Olha aí, ficou... Ficou finalizando aqui, ó. Eu vou jogar um pouco mais de água. Ok, pessoal? Vou jogar um pouquinho de sabão pra garantir, né? Pra não ter perigo de perca, né? Quando você for pôr... Olha, pessoal. Se pôr um pouquinho só, tá? Eu fiz um vídeo aí que eu pus óleo a mais. Aí eu gastei mais sabão, né? Pra... Pra poder desenrolurar, né? Ok? Vou tomar aqui. Agora eu vou passar nessa batéia aqui. Pra resumir, tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Eu gosto de resumir nessa... Essa batéia aqui, que é melhor na hora de resumir. Eu ponho a batéia embaixo pra se escapar alguma coisa, aí eu recupero, né, pessoal? Não é perco nada, né? Não é perco nada, né? Isso aqui é o ouro que tava lá em cima da mesa, pessoal. Não é ouro do garimpo, de barranco, não. De cava, de aluvião lá do rio, não, não. Isso aqui é daquela mesa que eu quebrei. Olha o tanto de pedra que tem ali pra mim quebrar. Não vou trabalhar muito, não, né? Eu já fui até de comprar um moinho, pessoal. Mas o moinho é caro demais. Mas é vontade, né? Porque se eu tivesse um moinho aí, ó, o moinho moia e sai tudo em questão de quê? Acho que uma hora e moia tudo isso aí. E eu vou pra mim moia tudo isso aí no pirão é uma semana. Se eu tivesse um moinho aí, ó, Eu tô vendo uns fagulhinhos aqui, ó, bastante fagulhinho. De onde? Entendeu? Aqui, ó. Aqui, ó, fagulhinho. Aqui também, ó, bastante fagulhinho. Aqui embaixo. Aqui em cima, ó, tem um fagulho bonito também. Você viu quantos fagulhinhos? Eu oi, pô, a gente tira, pessoal. Você viu, eu quebrei quatro pedrinhas. Não peguei nenhuma grandona, mas quebrei quatro pequenas. E ainda ficou um monte lá ainda pra mim quebrar lá no pirão. Tá dando pra focar, Nico? Olha aqui, ó. Dá. Olha quanto tá minha unha aqui, ó. Ó. Três fagulhas aqui bonitas. Vão tá meu dedo aí. Eu ponho meu dedo aqui, pessoal. Porque é ouro em pó, entendeu? É ouro em fagulha. É ouro que a calha, a batéia, o detector não pega. Entendeu? Deu pra focar legal, né? Deu. Tá ok, então, pessoal? Por mais uma explicação aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se você gostou, dá um like aí. Pessoal, inscreve no canal da gente. Coisinha rápida. É só clicar lá em cima e inscrever. Rapidinho. Ajuda o nosso canal aí. Pra gente passar mais dicas legais pra vocês. Obrigado aí. Bom domingo pra todo mundo aí. Obrigado.